Olha essa gorducha aí, olha atrás de mim, atrás dela aqui, olha Sai, 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 não vem Sai, 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 não Mano, e agora? Ela trocou o portão, ela trocou, você me para Vocês viram o olho dela? Cadê? Aí! Ela vai abrir, quer ver? Eu acho que ela vai abrir Tá bom! Então eu moro na casa de Tia Maria Olha a mão dela, olha a mão dela, que gorda! Você tá segurando a porta, né? Mentira, tá trancada Aqui, olha ela aí, olha ela aí, olha Ele é muito burro Oi! Você viu ela? Aí, olha! Elas trancaram, e agora? Ó, que linda a mão de Cecília! Mas a mão daquela gorda não! Cadê ela? Vou tentar achar Ah, a Cecília tá ali Ela vai tentar fazer alguma coisa Que eu saiba Pessoal, ele é muito burro Eu vou arrumar mesmo! Eu vou arrumar mesmo! Abre aqui! Davi! É que Davi tá me filmando! Não! Não, não! Só assim! Vem! Tá filmando! Para, Davi! Então, galera, o vídeo termina por aqui E espero que vocês tenham gostado! Ah! Não! Não, minha pulseira! Vai! Vai! Sai! Sai! Eu não posso encerrar o vídeo com ela atrás de mim! Sai! Ó lá aquela gorducha ali, ó! Então, gente, o vídeo... O vídeo, ó! O vídeo termina por aqui E você sabe que eu vou postar isso no YouTube, né? Ó! Eu vou postar isso no YouTube! Eu vou postar isso no YouTube! Eu vou postar no YouTube! Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se gostar, deixa o like! E... Tô nem aí! Vai! Vai! Ei! Ah!